Bom dia a todas, todos e todos. Em nome da Cátedra Paulo Freire da UFPE, eu peço licença para entrar na sua casa ou em qualquer outro lugar onde você esteja nos acompanhando nesse momento e acessar a sua escuta. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a esse terceiro dia do nosso seminário. Eu sou Cláudia Leni Silva, pesquisadora colaboradora da Cátedra Paulo Freire da UFPE, sou professora da Unilab, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira no Campos dos Malês, aqui na Bahia, onde estou também coordenando o Núcleo de Estudos Africanos Afro-Brasileiros e Indígenas da minha universidade. Atualmente desenvolvemos, em colaboração com a professora Patrícia Pena, do UFPE Baiano, o projeto de extensão Círculos de Leitura Pensamento Paulo Freire e Educação Antirracista. E é com muita alegria que, nesse dia, tenho a tarefa de mediar as atividades desse dia, do nosso 11º Seminário Paulo Freire e 9º Encontro de Cátedras e Grupos Paulo Freire, que tem como tema Olhares sobre Paulo Freire, Vida, História e Atualidade. Nesse terceiro dia de seminário, temos uma programação variada, como tem acontecido ao longo dos demais dias. E para dar prosseguimento a este acolhimento inicial, eu gostaria de convidar a todas as pessoas que nos acompanham para o momento artístico e cultural. Com vocês, o poeta e diretor do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, o incansável militante João Alexandrino, que vai nos brindar com sua apresentação. Seja bem-vindo, Alexandrino. Bom dia. É uma alegria estar, mais uma vez, presente num momento tão importante como esse. Quero agradecer a todos que fazem a Cátedra, Paulo Freire, em especial a minha querida Mestra Elieta Santiago, pela oportunidade que sempre me dá. Muito obrigado. E eu fiz algo assim para que a gente possa matar um pouco a saudade. Onde diz assim, maio, a saudade bate, a lembrança invade todo o nosso ser. E procurando meios de amenizar o sofrer, lemos livros escritos por você. Através da leitura, entendemos o que quer dizer. Só o conhecimento mostra tudo o que precisa se ver. E com sabedoria, traçar caminhos para nos defender. Nas mãos dos corruptos, principalmente esses políticos que só querem se eleger. E depois, com o nosso suor e lágrimas, não poder se manter. Vamos à luta para o quadro reverter o nosso esperançar. Paulo Freire, vem de você. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, João Alexandrino, por sua participação tão espontânea aqui, como disse, para abrilhantar essa nossa manhã. Um abraço grande, companheiro. A partir de agora, nós teremos o prazer de conhecer algumas obras que estão sendo lançadas nesse seminário. São quatro livros e vamos ter a possibilidade de ouvir seus organizadores e colaboradores. Então, a primeira obra a ser apresentada será Olhar sobre Paulo Freire, Vida, História e Atualidade. Este é um livro organizado pelo professor José Batista Neto e pela professora Eliette Santiago, que eu convido para fazer a apresentação. Bom dia a todas e todos, todos. Bom dia, querida professora Claudilene. É com muita alegria que a Cátedra Paulo Freire, da UFPE, apresenta para o grande público o livro Olhar sobre Paulo Freire, Vida, História e Atualidade. Tema, inclusive, do nosso seminário. Esse é um livro que nasce no interior de um coletivo institucional, a Comissão do Ano Legislativo Paulo Freire, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, criada para coordenar as atividades comemorativas do centenário de Paulo Freire, no âmbito do Estado de Pernambuco, coordenado pela deputada Tereza Leitão. O livro foi uma proposta assumida como trabalho coletivo e compromisso político-pedagógico, pela editora de Pernambuco e a Cátedra Paulo Freire, da UFPE, que se irmanaram na tarefa de produzir uma obra para marcar o centenário do educador recifense e cidadão do mundo, o professor Paulo Freire. A organização desse livro foi uma das tarefas que o professor José Batista Neto e eu experimentamos com muita alegria. alegria que foi se avolumando a partir dos convites e da boa recepção, passando pelo atendimento ao cronograma proposto e o seu cumprimento. Nessa caminhada, tivemos a felicidade de contar com a supervisão segura e suave do editor Diogo Guedes, que nos acompanhou nessa jornada de tantas conversas virtuais, fazendo parceiro em todas as etapas de construção do livro. Entregamos ao grande público olhares sobre Paulo Freire, vida, história e atualidade, como um convite para o encontro com Paulo Freire. A obra está composta de 14 capítulos de autoras e autores nacionais e internacionais, organizada em torno de dois eixos temáticos, Paulo Freire, vida, história e atualidade, e Paulo Freire, um pensamento político, pedagógico, abrangente, vigoroso e atual. É um livro bonito, robusto, traz duas significativas imagens, a casa de Jaguatão, com foto de Canário Cagliari, e escultura Paulo Freire, presente no campus Recife da UFPE, foto de Adaira Sene. Abre o livro, uma homenagem de Jomar Muniz de Brito a Paulo Freire. Os capítulos versam sobre aspectos mais diversos da vida, da obra e do legado político-pedagógico freiriano, analisados por estudiosos especialistas do pensamento do educador pernambucano em uma linguagem consistente, profunda e contextualizada. É um livro que traz a possibilidade de leitora a leitor encontrar-se com os tempos e espaços freirianos, através da memória e dos temas abordados pelas autoras, pelos autores, que presentificam o ontem, fazendo-o agora e atual. Nesse momento, teremos a oportunidade de conhecer três trabalhos entre os 14 que compõem o livro. Teremos aqui o professor Alder Júlio, através de um vídeo, teremos a professora Inês Fornari e o professor Maurício Fagundes. Portanto, nessa oportunidade, nós registramos os agradecimentos da Cátedra Paulo Freire da UFPE, a Assembleia Legislativa de Pernambuco, na pessoa da deputada Tereza Leitão, a editora de Pernambuco, na pessoa do seu presidente, Ricardo Leitão, e as autoras e autores. Pedimos, então, para que o professor Alder Júlio Calado, através do vídeo, seja colocado aqui para falar deste livro. Passamos, então, ao vídeo. Enquanto não entra o vídeo, nós podemos, então, pedir, não é? Está entrando. Ótimo. Meus freirianos cumprimentos, a quantas e quantos nos acompanham nesta sessão. Em especial, estendo os meus cumprimentos freirianos, a autoridade que coordena os trabalhos, bem como os demais componentes da mesa. Saúdo, em nome da professora doutora Maria Eliette Santiago, e do professor doutor José Batista Neto, pela Cátedra Paulo Freire e demais componentes, bem como estendo esta saudação àquelas e àqueles que participam como coautores e coautoras do livro que ora está sendo lançado. E nestas figuras, eu, no meio, como representação dos autores e autoras do livro, as professoras Targélia Albuquerque, Inês Fornari e a professora deputada Tereza Leitão. Com relação ao que me toca como modesta contribuição neste livro, eu tratei de realçar o legado amoroso de Paulo Freire. Como ele dizia, eu sou o intelectual que amo o mundo e amo as gentes. E porque amo o mundo e as pessoas, é que luto para que a justiça social se implante antes da caridade. No texto, trato de realçar as diversas dimensões deste legado de amorosidade de Paulo Freire. A dimensão política, a dimensão ética, a dimensão estética, a dimensão do trabalho, a dimensão cósmica, a dimensão de suas relações com o sagrado e outras dimensões. Em cada uma delas, a amorosidade se faz presente. A amorosidade é como uma malha de fios condutores deste amor, deste amor freireano, correspondente à sua trajetória existencial. É, portanto, com alegria que eu saúdo a quantos e quantas nos acompanham e digo que neste mês de novembro especialmente, mês da consciência negra, procuremos nos inspirar dessas sinergias freirianas a atiçarem centelhas de utopia a cada uma e a cada um de nós que busquemos fazer hoje seu papel de reinventar Paulo Freire no sentido de entender a importância de buscarmos transformar esta realidade. Pois, como ele mesmo dizia, Nenhuma realidade é a si mesmo. Toda realidade está submetida à possibilidade de nossa intervenção nela. Que nós sejamos inspirados por Freire no sentido de enfrentarmos exitosamente os grandes desafios do passado e que ainda persistem e os novos desafios. Coragem, luta. Paulo Freire vagueia no universo atiçando centelhas de utopia. Obrigada, querido Alder Júlio, pelo seu registro. Esta foi uma fala gravada em novembro de 2021, por ocasião do primeiro lançamento deste livro. Pedimos à professora Inês Pornari para aqui também apresentar a sua contribuição neste bonito livro que homenageia Paulo Freire. Bom dia a todos, todas e todos. E é com grande alegria que aceitei, foi com grande alegria que aceitei ao convite de Eliette Santiago, a grande amiga, para participar deste evento, apresentando minhas reflexões no capítulo que produzi para este importante livro. E hoje estou, juntamente com o convite para a leitura deste livro, quero, deste texto, deste capítulo, que trata da superação da fome para a humanização da vida, eu abordo aí a contribuição de Paulo Freire para a atualidade da educação, problematizando a fome em diálogo com outros autores na perspectiva da humanização da vida. Tivemos vontade de olhar e mostrar o Paulo Freire com o objetivo de denunciar o mundo da miséria e partilharmos o anúncio de caminhos para a construção da dignidade humana. É bom lembrar que, antes mesmo de ser deflagrada a pandemia, a ONU já alertava a fome na América Latina e no Caribe pode afetar 67 milhões de pessoas em 2030. O relatório Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo denunciou 2020 como devastador neste aspecto. Mais de 2,3 bilhões de pessoas não tiveram acesso à alimentação adequada durante todo o ano. Em relação ao Brasil, o relatório confirma a reabertura de uma chaga histórica à fome. escolhemos alguns elementos relevantes das pedagogias freirianas em diálogo com diferentes pensadores que logo mais anunciarei como ideias-força para a humanização dos seres humanos. porque a persistência da miséria na contemporaneidade suscita indignação, interrogações e tomada de decisões muito incisivas. Iniciando pela pergunta será possível a humanização sem justiça social, sem distribuição de renda, sem moradia ou segurança alimentar, sem direitos humanos? tomamos dos últimos 100 anos alguns dos pensadores que foram árduos militantes contra a miséria, iniciando por Paulo Freire, que nos surpreende já na epígrafe da pedagogia do oprimido, aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e assim, descobrindo-se, com eles sofrem, mas sobretudo com eles lutam. Nosso patrono da educação afirmou em cartas à Cristina, nunca pude entender como seria possível compartilhar a camaradagem com Cristo, com a exploração dos outros, o bem-querer ao Cristo, com a discriminação de raça, de sexo, de classe. E lá nos anos 70, conversando com jornalistas da Austrália, lhes disse, para espanto de alguns, que foram os mocambos e córregos do Recife movidos por minha amizade ao Cristo. ao chegar lá, a realidade trágica dos córregos, dos mocambos e dos alagados me remeteu a Marx. Minha convivência com Marx jamais me sugeriu o meu afastamento de Cristo. convido a todos, a todas, a todos que leiam o capítulo onde defendemos e assumimos o que constatamos nos escritos de Freire, Souza, Castro, Verensky, Papa Francisco, Sartes, Lula, Dilma, Ramos, Melo Neto, Dom Helder, que dedicaram, dedicam suas vidas procurando entender e sistematizar as questões da humanização do ser humano. Nosso texto está encharcado de denúncias e anúncios no qual nós perguntamos a quem de fato a educação tem servido, que lugar tem ocupado no interior das universidades, nas políticas públicas? Será que tem conseguido criar propostas, respostas aos grandes desafios da sociedade? Para quem ou com que finalidades são produzidas as grandes pesquisas acadêmicas? Não se pode negar que mesmo sem recursos, as universidades têm contribuído significativamente em suas ações, mas a universidade do século XXI tem a obrigação de realizar uma produção de conhecimentos que rompa fronteiras, se recria, ressignifique diuturnamente a realidade e mudanças da sociedade. Paulo Freire nos lembra que a possibilidade de humanização e desumanização encontram sua raiz na inconclusão dos seres humanos, inscrevendo-os num permanente movimento de busca a humanização e desumanização dentro da história no contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que chamamos de vocação dos homens. Freire afirmou também algumas vezes que é mesmo nas situações limite em que os seres humanos criam alternativas para situações opressoras e para seu enfrentamento. Será a partir da situação presente existencial concreta, refletindo o conjunto das aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático programático da situação ou da ação política. No momento em que estes perceberem não mais como uma fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o mais ser, se fazem cada vez mais críticos na sua ação ligada à percepção. percepção que está implícito ou inédito viável como algo definido e cuja concretização se dirigirá à sua ação. Mostramos que, diante de tantas situações limite da miséria, brotaram inéditos viáveis encabeçados pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, organizando nas periferias de todo o Brasil as cozinhas solidárias, os bancos populares de alimentos e integraram a campanha O Levante Popular da Juventude, o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, a Rede de Médicos e Médicas Populares. Os inéditos viáveis que o programa Mãos Solidárias vem construindo são inspiradores, anunciadores de novas possibilidades com o lema O Povo Cuidando do Povo. Mas, agora, convocamos, diante desses 82 anos que estou completando, me sinto no direito de convocar os governos e os 10% de privilegiados do país e do mundo para criarem seus inéditos viáveis. E em coro com todos os pensadores que denunciaram a miséria e com quem dialoguei, apelamos a você, professor, professora, educador, educadora, pesquisador, pesquisadora, universitário, militantes dos movimentos sociais, jovens, pais, mães, governantes, a uma tentativa de unidade efetiva e afetiva das criaturas humanas, ao invés de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, uma só família, sem opressão, sem oprimidos, uma família de autênticos irmãos e irmãs, humanizando-se em conexão respeitosa com todos os seres do planeta. Muito obrigada, leiam e discutamos depois. Muito obrigada, professora Inês, pelo seu convite, pela sua indicação de inéditos viáveis e por esta disposição de continuar a marcha esperançosa. Chamamos, então, professor Maurício Fagundes, para que apresente a sua contribuição, a sua participação neste livro bonito e robusto. Bom dia a todas as pessoas que nos escutam, que nos acompanham. É uma alegria muito grande participar de mais um momento, de mais um seminário, mais um encontro onde tem por discussão, por tema central, Paulo Freire. Paulo Freire, a sua obra e a dimensão da sua obra. Então, inicialmente, eu quero cumprimentar o professor Eliette Santiago, o professor José Batista Neto, cumprimentando, cumprimento a todos os demais que nos acompanham. cumprimento também no sentido de elogioso e de tenacidade, de crença no ser humano, a exemplo de Freire. por levar a cabo uma obra como este livro e como os seminários, estamos no décimo primeiro, que fortalece e nos nutrem na caminhada dura que estamos enfrentando e que momentos ainda difíceis de superação. Mas são, sem dúvida nenhuma, situações e limites que a obra do nosso grande mestre nos aponta como possibilidade de superação. E é nessa toada, e eu já entro então um pouquinho no capítulo, que a professora Margarete Sampaio, da Universidade Estadual do Ceará, e eu, aqui da Federal do Paraná, escrevemos, ousamos aceitar o desafio da professora Eliette e dentro, o desafio está dentro da segunda parte do livro, em que nos desafia a tomar o pensamento de Paulo Freire como inspiração para análise de situações práticas de pesquisa e a situação que nós assumimos aqui, trouxemos neste capítulo, é uma situação de formação, formação e pesquisa, que caminham juntas, e eu diria que formação, pesquisa e extensão. Nessa tríade, indissociável, e que, nessa caminhada, que nós buscamos acompanhar, e aí eu começo, então, a situar um pouquinho esse contexto, né? essa caminhada é de uma parceria, uma parceria que vem sendo desenvolvida desde 2019, entre o Núcleo de Educação Popular do Custo de Pedagogia da UES e a Casa do Saber Emaús. Então, na Casa do Saber Emaús, tem educadores sociais que trabalham com crianças no contraturno, e eles buscaram a parceria no sentido de qualificar as suas práticas politico-pedagógicas. E buscaram, principalmente, nessa perspectiva de uma formação freiriana. E aí, se desenvolve, então, o processo formativo e o que a gente quer. O que a gente olhou, né? É justamente como se desenvolveu o processo, como se desenvolveu o processo e o que que emergiu desse processo como prática freiriana, né? Como possibilidade de manifestação da atualidade de Freire e da presença de Freire muito viva nesses espaços. Esse processo de formação foi desenvolvido por meio de uma pesquisa participante e teve como metodologia o Círculo de Diálogos, né? Inspirado no Círculo de Cultura de Freire. Bom, aqui, então, eu trago de forma bem sintética, né? Inspirado no nosso amigo Alexandre Saúl e na professora Ana Maria Saúl, duas tramas que buscam sintetizar um pouco, então, como que foi se desenvolvendo esse processo de formação. Então, a busca, o horizonte, né? A formação humanizadora e a lógica, a metodologia é embasada fortemente na obra de Freire, né? No processo que Freire nos ensina desde da pedagogia do oprimido, da educação como prática da liberdade, que são das experiências desenvolvidas inicialmente em Angicos, né? Então, a partir da identificação dos temas, das incertezas, das inquietações, foram sendo realizadas as problematizações apontadas às situações de limites, a partir dessas situações de limites, então, começou a se elaborar uma proposta formativa. Dessa proposta formativa, ela é muito viva, né? E na trama seguinte, a gente vai falar um pouquinho, alimentada pelo diálogo freiriano, né? Então, dentro desse movimento dialético de idas e vindas, né? Foi-se discutindo a programação, discutindo os conteúdos, né? E aí, também, nos faz lembrar de um, quando o Freire trabalha, né? O que fazia na educação popular, né? E ele vai dizer, olha, os conteúdos, né? De onde surgem os conteúdos? Os conteúdos estão na vida, né? A vida está prene de conteúdos, de sentidos, e foi desse movimento entre leitura de realidade dos educadores sociais, das diversas áreas de conhecimento, então, que foi-se construindo um programa. Esse programa foi sendo, né, vivido, então, não foi algo artificial, mas foi algo vivido dentro do grupo e isso foi dando sentido e foi, então, se tornando prax, no sentido de transformação das ações que vinham desenvolvendo até então. Então, esse é um processo ainda em movimento, mas ele, a partir, né, da obra freireana, nos permite, então, dizer que ele se funda, né, o movimento se funda no diálogo. E é que a gente trouxe, né, da obra, aí aqui, da obra do Freire, né, então, abrindo um pouco, o que é esse diálogo? A gente traz no capítulo do livro, tentando, tentando colocar, né, a essência dialógica de um processo formativo quando busca a humanização de seus sujeitos. Então, aqui são categorias que estão intimamente ligadas com o movimento, né, com o movimento e com a atitude do pesquisador, com a atitude do sujeito formador, né, então, ela se coloca numa situação de humildade porque exige, escuta, exige horizontalidade de saberes, reconhecimento de saberes, liberdade para o exercício dessa formação, liberdade para a fala, o direito de dizer essa palavra, mas sem esquecer que todo esse processo, ele mira um horizonte e ao mirar esse horizonte, ele denota a sua condição política. Então, a formação e o diálogo não se dá simplesmente num bate-papo, mas numa projeção, tem um caráter teleológico, ele enxerga um horizonte que busca, sim, um processo de formação humanizadora. o que a gente descobriu desse processo, o que emergiu desse processo formativo? Então, a gente, a partir das falas e das manifestações, a gente percebeu que na busca pela identidade ficou demarcada a intencionalidade de liberdade, então, o gosto pela liberdade e, junto com a liberdade, o movimento da autoconscientização, ou seja, daquela reflexão sobre as práticas que eram exercidas, desenvolvidas, a reflexão sobre elas, a condição de se situar nesse universo e a possibilidade de mirar no horizonte, então, construindo a autoconscientização. O processo de liberdade provocou a emergência da voz e da ação política das pessoas, colocando-se como sujeitos e não mais objetos da história. Isso, às vezes, parece para a gente que está dentro da educação, parece algo muito normal, mas quando são educadores que estão fora do processo mais fechado, mais organizacional da escola e são vistos quase que como uma formação de segunda categoria, porque não estão no currículo oficial, então, isso vem muito forte, porque isso empodera, e a partir dessa autoconscientização os sujeitos entendem, sim, a sua dimensão e o seu compromisso com esse espaço e com as pessoas com quem eles ensinam e aprendem. Então, os diálogos foram nutridos pelo respeito, ao saber dos educadores e crianças, o processo educativo foi se revelando como ato político e, por fim, o fazer, pautado na trete extensão, pesquisa, formação, vivenciada por professores universitários, educadores sociais, bolsistas e crianças, deu vida ao diálogo como expressão da liberdade, de fala e de escuta, constituindo-se uma pedagogia de expressão das pessoas livres e em processos de constante libertação. e, por fim, mas não por último, fica uma evidência muito feliz de que Paulo Freire não só continua muito atual, mas também muito necessária a educação como ato de humanização. Então, de forma breve, é isso que a gente buscou analisar e sistematizar a partir do desafio lançado pela professora Eliette e professor Batista. Obrigado. Obrigada, professor Maurício, obrigada, Margarete, por essa contribuição valiosa. E assim, apresentamos o livro Olhares sobre Paulo Freire, Vida, História e Atualidade. Então, o convite à leitura e a esse encontro com Paulo Freire nessa perspectiva de atualidade e de homenagem a este educador brasileiro e do mundo. Muito obrigada, Claudilene. Obrigada, Eliette, obrigada a todos os colaboradores. Essa é só nossa primeira obra, né? Então, são muitas contribuições aí. Antes de chamar o segundo livro, eu gostaria de registrar a participação de algumas, de alguns grupos que estão presentes com a gente aqui, inclusive desde o primeiro dia, tenho observado, né? Então, para registro, a comunidade acadêmica da Fafire, a SBPC Regional de Pernambuco, a UFSJ, a UNEB, o Le Freire da UFRN, o grupo de estudos pedagogia Paulo Freire, GEPAF da UFCE, o GEPED da UFAC, o nosso círculo de leitura, pensamento Paulo Freire e educação antirracista, para quem eu mando o meu abraço, o SINPEPE, a UFCE e o GEPAF, entre outros que aí se encontram. Então, uma saudação especial para vocês, que bom que vocês permanecem conosco nesse terceiro dia. A nossa, o segundo livro que será apresentado, lançado, nesse nosso seminário de hoje, é, então, Os Pés nos Quintais e os Olhos no Mundo, um menino chamado Paulo Freire, de autoria da professora Targélia de Sousa Albuquerque, aqui da UFPE, e nós convidamos para fazer a apresentação a professora Ana Paula Moura, da UFRJ, que fez o prefácio do livro. Bem-vinda, professora Ana Paula. Deise, teve uma pequena troca, o Paulo Leme, teve uma pequena troca. Pois é, Cláudia e Lene, Ana Paula vai apresentar o segundo livro, agora eu vou apresentar esse. Está certo? Ah, ok, sem problemas, então. Desculpe, Targélia, seja bem-vinda. Pode ser. Bom dia a todas, todos e todos. Cláudia e Lene, um abraço grande, através de você, com você, né? Eu agradeço imensamente e homenageio a Cátia Paulo Freire, a todos e todas que estão participando. Então, este livro, precisamos conhecer um pouquinho dele e como ele foi criado. Há dez anos, eu venho me perguntando muito, vinha me perguntando por que Paulo Freire trazia os seus relatos de infância, as cenas da sua infância, e revivir esses relatos, atualizando o seu pensamento, integrando-se à atualidade. Então, como eu falei no primeiro dia, eu comecei a perceber que Paulo Freire construía a sua história-memória. E aí eu me perguntei, vou buscar, vou aprofundar a infância de Paulo Freire, porque Paulo Freire diz assim para a gente, eu acho que uma das melhores coisas que eu tenho feito na vida, melhor do que os livros que eu escrevi, foi não deixar morrer o menino que eu não pude ser e o menino que eu consegui ser e que ainda está presente em mim. Então, a partir de um projeto que a gente tinha com as idosas na Casa dos Humildes, imagine só, oito anos, há oito anos, as idosas começaram a me perguntar como Paulo Freire tinha nascido, qual era a história dele, por que ele tinha se transformado nesse grande homem. E aí eu começava a trabalhar com elas e a chamar, e a minha filha Natália, num desses momentos, ela fez, mamãe, por que você não escreve uma história de Paulo Freire criança, jovem? E aí eu fui anotando ainda naquela questão acadêmica, tô emocionada, viu? Aí, em 2019, a CEP, final de 2019, me convidou para fazer o prefácio do calendário em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire. e nesses diálogos nós pensamos, eles queriam algum outro tipo de colaboração, e aí, através do editor Yogo Guedes, ele, a gente foi, eu fui pensando, né, só um minutinho. é o ar do ventilador, tá, só um minuto. Então, nós fomos pensando, eu vou fazer o seguinte, vou dar o respiro um pouquinho para poder serenar, né? Então, aí a gente foi pensando que contribuição eu poderia dar, né, a CEP, na construção desse livro. E aí, Diogo começou a trabalhar comigo essa história. Veja, eu vou pedir um pouquinho de licença para deligar o ventilador. E aí, você... fica à vontade, fica à vontade, a Gélia. Tome uma água, respire, e assim, nós estamos em casa, né? Exatamente. Então, eu vou delegar o ventilador e vocês só ficam admirando o livro aí. Então, o Diogo, editor da CEP, pensou se a gente poderia construir esse projeto desse pequeno livro, que seria um livro infantil-juvenil, mas que trouxesse a possibilidade dos educadores, das educadoras, trabalhavam crianças, com jovens, os pais, sobre o ser Paulo Freire, a criança Paulo Freire, o jovem Paulo Freire, que amava o livro, amava as leituras. Então, muita gente contribuiu nesse livro, contribuíram. A família de Paulo Freire, Luticardes, Fátima, porque esse livro, ele passou por um processo de validação histórica. e eu vou deixar com vocês, engasguei. Depois eu volto e eu digo para vocês, o ventilador me prejudica. Esse é um livrinho que toca o coração, a gente segura nas mãos, toca o coração e abre as nossas mentes. Então, que cada página, cada foto foi cedida pela família Paulo Freire, que foi tecida, ela possa, de fato, chegar às crianças e jovens. E eu estou super feliz que ela já está chegando. Depois eu volto. Obrigada, Tardélia. Sua emoção nos toca e também nos convida a ler a obra, a sentir esse sentimento que você está trazendo aqui para a gente. Vou fazer assim, vou chamar a próxima obra e aí, quando, do outro livro que também é seu, se você se sentir à vontade para compartilhar com a Ana Paula, você retorna. Ok? Então, o terceiro livro dessa manhã, lançado nessa manhã, se chama Lendo Paulo Freire, Conhecendo o Rio Capibarib, aqui de Recife, para quem não conhece, e Produzindo Conhecimentos. É uma obra organizada pela professora Marília Guedes de Menezes, Menezes Guedes, aqui da UEP, nossa querida Marília, e a professora Maria do Carmo Figueiredo Soares, que vai então fazer a apresentação. Seja muito bem-vinda, Maria do Carmo. Fábio, por favor. Ok. Olá, bom dia às pessoas aqui presentes. Meu nome é Fábio Galdino, eu sou licenciado em Química pelo FPE. Estou aqui para dialogar com vocês e a professora Maria do Carmo, o professor Fernando, sobre essa obra coletiva que estamos lançando, que se chama Lendo Paulo Freire, Conhecendo o Rio Capibarebe e Produzindo Conhecimentos. O livro é fruto de uma parceria entre a SBPC Regional Pernambuco e a Cátedra Paulo Freire, viabilizada através do edital SBPC Vai à Escola de 2020. A nossa proposta inicial era desenvolver esse projeto presencialmente nas escolas. Entretanto, devido à pandemia por Covid-19, pensamos em uma outra forma de dialogar com os professores, professoras e estudantes da escola básica e é diálogo esse que pode ocorrer através do estudo desse livro, que inclusive já está disponível. Essa obra foi construída tomando a pedagogia freiriana como referencial teórico metodológico. Essa construção ocorre virtualmente através de um ambiente de fala, de escuta e de reflexão, onde a gente pensou a partir da leitura e discussão da obra de Paulo Freire, como por exemplo a Pedagogia do Oprimido, que diálogos poderíamos promover entre a pedagogia freiriana, o Rio Capivaribe e as escolas e que leitura na concepção freiriana a gente poderia fazer do Rio Capivaribe. Então, pode passar o slide, por favor, Henrique? Obrigado. Então, ao todo, foram 17 encontros gerais, além dos encontros entre os membros da cátedra e do grupo do Rio Capivaribe. tem exibido aí na imagem a foto de um de nossos encontros e foi um espaço bastante democrático, um encontro entre professores e professoras da UFRPE, da UFPE, assim como professores de escola básica, estudantes de graduação, o fotógrafo Adelson Cagliari, então nós éramos um grupo bastante diverso. e nós trabalhamos em torno de dois eixos temáticos, sendo eles o Rio Capivaribe e a pedagogia freiriana. Especificando esse último, o enfoque foi como Paulo Freire pensou a realidade, que sonhos Paulo Freire tinha para o nosso mundo. Então, esses sonhos são os elementos e categorias que fazem parte da sua pedagogia, como a humanização das pessoas e do mundo, a justiça social, o diálogo entre os povos, o direito ao conhecimento, a leitura do mundo e da palavra e a escola alegre e democrática. Falando um pouco da minha experiência, eu ressalto que foi bastante enriquecedor fazer parte dessa construção coletiva. É muito difícil a gente não aprender algo novo quando a gente revisita, releia a obra de Paulo Freire, além de vivenciar os princípios de sua pedagogia na prática durante esses encontros virtuais. Eu pude aprender também bastante sobre o Rio Capivaribe, como por mais atacado e esquecido que ele seja. Ele é um rio cheio de vida, um ser de direitos também. E a gente espera que esse material didático possa promover o diálogo que a gente imaginou ou, inclusive, ir até além dele e que, na escola, conforme ele seja trabalhado, ele seja repensado, reimaginado, reinventado, dada a natureza do inacapamento do conhecimento. Então, eu agradeço a atenção de vocês. Eu passo agora a palavra ao professor Fernando para continuar esse nosso diálogo. Ok? Abraços. Bom dia. Estou tentando aqui ligar a câmera, só um minutinho. Tá. Eu acho que vocês já me veem. Eu agradeço ao Fábio, né, e continuando esse diálogo, eu gostaria de expor um pouco os capítulos desse livro, dessa obra que foi escrita em conjunto, né, com esse grande grupo de pessoas. O primeiro capítulo desse nosso livro é Conhecendo Paulo Freire, e eu destaco os subtítulos, né, das cartas a Paulo Freire e o olhar para Paulo Freire. Esse nosso livro é uma obra que visa também humanizar as pessoas e o rio, e foi muito importante para mim essa visão sobre Paulo Freire, né? Eu aprendi muito lendo Paulo Freire e ao longo da construção dessa obra, né, desses capítulos, nós fazíamos nossas reuniões e sempre eram sugeridas leituras, né, de capítulos da obra do Freire. Então, foi muito importante para mim porque eu pude perceber o quanto sofisticada é a metodologia freiriana e o quanto ela é necessária e apropriada para a nossa sociedade, né? Então, o segundo capítulo desse livro, os sonhos de Paulo Freire, né, com as concepções fundantes de seu pensamento, eu destaco essa questão do humanizar, né, a escola alegre e democrática, como deve ser, né, e o nosso direito de construir o conhecimento, né, o nosso direito à educação e o de se construir um conhecimento moderno e inclusivo, né, e que seja também uma resposta para os problemas do nosso país, da nossa sociedade, né? O terceiro, o terceiro tópico desse livro, né, o terceiro capítulo é o rio Capibaribe, conhecer para conservar e humanizar, né? E eu gostaria de destacar nesse capítulo, né, o Capibaribe como vida, né, os nossos estuários, os nossos manguezais, né, e isso é um patrimônio vivo, um patrimônio da nossa cultura, da nossa história, um patrimônio da nossa sociedade e do povo pernambucano, né, um rio que foi muito importante na formação da cidade do Recife, de várias outras cidades do nosso estado, e traz também as histórias dos bairros, né, e infelizmente o capítulo também nota a poluição, o descaso, né, e muita dessa poluição, desse descaso, também é um problema de educação, né, então esse livro, ele tem também um caráter freiriano na educação ambiental, que espero que seja muito importante para os estudantes do ensino médio, né, e por fim, no capítulo 4, ele traz a prática, né, praticar para aprender com encartes, né, para as aulas práticas, e eu espero também que seja muito útil, muito proveitoso para os estudantes e os professores, os educadores, não é, e por fim eu dedico esse livro a todos vocês, né, a nossos estudantes, e visando um futuro melhor, né, para o nosso país, né, eu, para finalizar, eu gostaria de citar, né, no nosso livro, no nosso livro nós temos uma dedicatória a Paulo Freire, feita pelo João Alexandrino da Oliveira, e eu gostaria de citar a última frase dessa dedicatória, que é que a tua história se perpetue, Paulo Freire. Então, muito obrigado pela atenção, e eu vou continuar esse diálogo aqui, passando para a nossa professora Maria do Carmo, né, então, muito obrigado, acho que é ela agora. Bom dia a todos e todas, Bom dia a todos e todas, é com muita satisfação, alegria, com saudações freirianas, que nós cumprimentamos todos vocês, e agradecemos por essa oportunidade de trabalharmos em conjunto, tecendo a teoria freiriana. Eu sou Maria do Carmo Figueiredo Soares, coordenadora da ação SBPC Vai à Escola, com Paulo Freire e o Rio Capibaribe, que foi apresentado a SBPC em janeiro de 2020, e junto com Marília Gabriela Guedes, nós organizamos essa publicação. Então, agradecimentos a SBPC por meio do importante programa denominado Programa SBPC Vai à Escola, que através de editais vem aprovando projetos em todo o Brasil, cujo foco é divulgar a ciência e fortalecer a educação, já nessa fase de crianças e adolescentes. Então, esse livro digital, lendo Paulo Freire, conhecendo Capibaribe e produzindo conhecimentos, foi um dos produtos gerados nesse âmbito. Ele tem acesso gratuito e está disponível no site da editora da UFRPE. Agradecimentos a todos os autores que, por ordem alfabética, passo a citar. Adelso Cagliari, Edneide Leitão, Fábio Santos, Fernando Porto Neto, Kate Limeira, Maria do Carmo Soares, Maria Eliette Santiago, Marília Gabriela Guedes, Maria Luciene Andrade, Mônica Alves Coelho, Tairando e Santos. E a todas as pessoas que contribuíram e disponibilizaram suas poesias, como o professor Alder Júlio Calado, o João Alexandrino de Oliveira, já citado pelo Fernando, as cartas a Paulo Freire, por meio da professora Bruna Sola e os respectivos autores das mesmas, o João Reis Neto e o Jonathan Oliveira, os seus cordéis por meio dos estudantes da disciplina Pedagogia Paulo Freire, que é oferecida anualmente pela Cátedra Paulo Freire da UFPE. Um agradecimento especial vai para a autora que abre o nosso livro, a professora Eliette Santiago, que com muita propriedade, serenidade, humildade, lucidez e coragem, contribuiu, avivando em cada um de nós, princípios de solidariedade para a construção de uma educação mais inclusiva, aquela educação que a Inês perguntou no livro anterior, para quem é esta educação? E assim, sonhamos conforme os sonhos e as utopias freirianas. Agradecimentos ao reitor da UFRPE, professor Marcelo Carneiro Leão e ao pró-reitor de Extensão e Comunicação e Cidadania, professor Moisés Santanas, que aceitaram o nosso convite para prefaciarem a publicação. E eles o fizeram assim de forma tão freiriana e começaram indagando e anunciando. Como ia à escola e conhecer o Capibaribe com Paulo Freire? Eis a provocação. Eles abriram também as portas da educação para a confecção do livro eletrônico e uma versão impressa se encontra em processamento. Agradecemos a Bruno de Souza Leão da assessoria de comunicação da UFRPE pelo projeto gráfico com a autoria da capa e a diagramação do livro. Ao diretor da editora Universidade Federal Rural de Pernambuco, Antão Marcelo Cavalcante, agradecemos a bibliotecária Sueli Manzi pela revisão bibliográfica e ao professor Albânio Paulino da Silva pela prestação dos serviços de assessoria redacional em língua portuguesa custeados com recursos do projeto SBPC Vai à Escola. Enfim, agradecemos a todas as pessoas que tornaram possível essa publicação. Esperançamos que nossos caros leitores, estudantes e professores sejam os grandes sujeitos dessa leitura. Desde já, agradecemos pelo diálogo, pois quando lemos, assumimos a postura de dialogar com os autores. Agradecemos a Paulo Freire, pois conforme a poesia do professor Alder, Paulo Freire vagueia no universo, atiçando as centelhas da utopia. gratidão. Muito obrigada, professora Maria do Carmo, obrigada também a Fábio e a Fernando pela apresentação da obra de vocês, que muito têm a contribuir com nossas discussões e disseminação do pensamento de Paulo Freire, especialmente no espaço da escola. Antes de passar para a quarta obra desta manhã e última, eu queria registrar e agradecer os comentários que estão aí sendo colocados no chat. Especialmente destaco o comentário de Maria Naide dos Santos, que diz bom dia, esse seminário fez uma bela semeadura de esperança que alimenta nossa alma, evidenciou relações importantes revelados pela memória histórica. Paulo Freire deve estar feliz pelo seu legado, é o que desejamos também. Tá bom, Naide? Muito obrigada, professora Maria Margarete, nossa companheira de sempre, registrando aí a sua satisfação em compartilhar o seu capítulo com o professor Maurício Fagundi. Obrigada, querida. O próximo livro, então, agora sim, Conversas com Paulo Freire, A Beleza de Ser Uma Eterna ou Eterna Aprendiz de Organização da professora Targélia de Souza Albuquerque, será apresentado por Ana Paula Moura, agora sim, Ana Paula, que prefaciou a obra, então, agora, representando aqui os demais colaboradores. Seja bem-vinda. Bom, bom dia a todas e todas, bom dia, Claudio Leme, é um prazer estar aqui falando sobre o livro organizado por Targélia, um livro que em seu título já traz duas categorias fundamentais que vão permeando as obras de Freire, Conversas com Paulo Freire, A Beleza de Ser Um Eterno Aprendiz. Conversas com Paulo Freire, a gente já tem aí a questão do diálogo, diálogo que é uma exigência existencial, como muitas vezes Freire traz em diferentes obras, e A Beleza de Ser Um Eterno Aprendiz, que vai trazendo a discussão dessa inconclusão do inacabamento do ser humano, e aí, portanto, da história como uma possibilidade. Quando a gente começa a folhear o livro, e posso dizer para vocês que foi um prazer escrever isso, super fácil, o livro que foi organizado pela professora Targélia em parceria com companheiros de luta e de caminhada, Melina Mendonça, Deise Moura, Carla Fornari, e que tem como centro trazer o professor para o diálogo. E é muito interessante a forma como ele é construído para trazer esse professor para a roda. O tempo inteiro, esse professor é convidado a entrar na roda para discutir com o Freire, e é com o Freire mesmo, traz aí algumas categorias fundamentais, o pensamento freireano, mas traz também Paulo Freire para além da sua obra, a sua vida. Mostra esse freire humano, conta um pouco de sua história e avança nessa roda, o tempo inteiro os professores são convidados a entrar na roda. E aí eu vou ler um trechinho desse convite aqui da roda que vai falar o seguinte, aprender com Paulo Freire entrando na roda de conversa é ampliar a nossa formação como educadores, educadoras, com os estudantes, assumindo a condição de sujeito histórico, inconcluso, incompleto, inacabado, mas que em comunhão, uns umas com os outros, outras, pode ser mais. Denunciar, resistir e construir decisões coletivas em defesa da vida significa lutar pela ética universal do ser humano. Estar com Paulo Freire é ser protagonista de uma práxis transformadora na escola e para além dessa. É participar de sua bela história de vida em defesa da vida com nossas próprias vidas. E com esse convite os professores são chamados a dialogar. A dialogar e a conhecer as obras de Freire, mas ao conhecer as obras de Freire e as categorias trabalhadas por Freire, refletir sobre práticas pedagógicas na perspectiva de uma construção de um diálogo emancipatório. E aí é interessante porque Freire acaba sendo trazido para corporificar. A discussão de Freire é trazida para corporificar várias práticas de sala de aula. Nesses seis capítulos a gente consegue passear em várias categorias, mas também em várias dimensões da prática educativa. no texto escrito por Dargélia que inicia esse debate, que inicia esse diálogo com os professores, a gente tem um pouco da história de Freire, aproximando um pouco e mostrando como é que a vida e a obra desse autor vão se encontrando. E a corporificação do discurso que Freire sempre chama, faz o chamado aos educadores a fazerem, eles vão aparecendo ali na construção desse diálogo com os professores. Logo em seguida a gente tem uma discussão que para a gente é muito cara, que é a discussão da luta antirracista. Como é que a gente constrói essa luta antirracista a partir de práticas pedagógicas? Como é que a escola pode fazer aí, pode ter um papel fundamental? E nesse momento Deise e Targélia vão fazer um convite para a gente e vão fazer um alerta também. que vão dizer o seguinte, desvelar e compreender o racismo estrutural e suas manifestações nas escolas, muitas vezes forçadas por nós, que assumimos ser professor e educador, é caminhar em direção à criação de uma prática educativa libertadora, reconhecer equívocos, orientar caminhadas, fazendo parte do processo de ser mais. Esse processo político de formação humana e histórica é por excelência educativa. e quando as autoras fazem isso, elas vão reivindicar uma fala de Freire, quando ele diz que a prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero, ofende a substantividade de ser humano e nega radicalmente a democracia. Passeando, nesse trabalho, a gente dialoga com as autoras e isso, para mim, ficou muito forte em todo o livro. O leitor não é chamado para ser um mero espectador daquela obra. Ele é chamado para entrar e conversar. Ele é chamado para entrar na roda. Um livro que, assim, ele traz muita amorosidade. Amorosidade não só discutir na categoria de Freire, mas também na sua construção, na forma como os diferentes autores entram para dialogar, na forma como eles chamam esses professores. E, nesse movimento que a cada capítulo chama para uma roda, para entrar numa roda de conversa, a gente tem aí um outro capítulo com o Nelino Mendonça que vai discutir a questão da humanização. Categoria também fundamental encontrada em muitas das obras de Freire e que vai ajudar a gente a pensar um pouco essa prática educativa enquanto espaço também de humanização. E aí eu trago um trechinho também desse capítulo porque a ideia de trazer os trechos, gente, é instigar vocês a querer ler os textos. A pedagogia freiriana se corporifica com um projeto de humanificação, humanização, desculpa, por isso, a sua radicalidade em defesa de uma ação pedagógica ética e libertadora a favor das humanidades perdidas e a afirmação da cidadania e da dignidade conquistadas. vários são os constitutivos da pedagogia humanizadora de Paulo Freire que precisamos compreender para podermos vivenciá-la de fato no cotidiano de nossa escola. Vamos discutir um pouco sobre alguns desses conceitos e, nesse sentido, abordá-la de forma particular, mesmo compreendendo que há entre eles uma intrínseca e profunda relação dialética. esse convite aqui para discutir a questão da humanização, ele vai se aprofundando, trazendo aqui questões que estão presentes no cotidiano escolar, questões que nos convidam a refletir sobre esse cotidiano e ver toda a complexidade presente nele. Depois, com Carla Fornari, a gente tem aí uma necessidade de conversa, as autoras vão chamando a gente e mostrando para essa necessidade de conversa e vão dizendo o seguinte, enquanto existia uma criança com fome, uma, um trabalhador explorado, uma escola sem condições dignas de trabalho, um, uma, educando que não tem autonomia nem possa assumir a sua identidade cultural, preconceito, racismo e desfavorização do ser humano, um espaço educativo onde prevaleça o autoritarismo, um ensino com relação vertical, um conteúdo curricular silenciado pelo poder iluminante, haverá sempre a necessidade de aprofundarmos nossas conversas com o Freire, ampliando também o diálogo com outros autores que participem da criação de uma educação substantivamente democrática em estreita relação com o projeto de sociedade digna, solidariedade e justiça. E é interessante que ao longo do livro o que a gente tem ali é um movimento de trazer a obra de Freire, trazer esse cotidiano escolar e um chamado para que esse educador ele possa também refletir sobre esse cotidiano com base no que está aqui. Um dos capítulos é reservado para reflexões sobre práticas do cotidiano e essas práticas são trazidas no seu relato, são trazidas buscando refletir sobre essa ou aquela atitude e convidando esse educador, aproximando a obra de Freire desse educador. As categorias que são trazidas também, elas são trazidas de uma maneira a mostrar como estão presentes no cotidiano, não como algo abstrato, fora dessa realidade da escola, mas como algo presente também. Então, fundamentalmente, esse livro ele vai buscar trazer esse educador para pensar o tempo presente com base nas obras de Freire, mas ao mesmo tempo faz o movimento também de que esse educador repense sua própria prática e que ele entenda, se entenda como sujeito histórico. Na construção do prefácio eu optei por usar uma epígrafe do Gonzaguinha que fala que a música que fala ontem um menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, não nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. E no tempo onde a gente vive ataques tão duros à educação, pensar que o hoje é semente do amanhã e que o hoje não é, o hoje está sendo. O mundo não é, o mundo está sendo. Nós temos responsabilidade na construção desse mundo. Num ano como esse, em que temos projetos de mundo, de homem, de sociedade, tão distintos em disputa, refletir sobre a educação como a nossa forma de intervenção no mundo. Refletir sobre a potencialidade da educação como o ato em que cada sujeito se faz histórico é fundamental. E eu acho que, nesse sentido, o livro cumpre o seu papel para trazer as pessoas, para convidar as pessoas para se entender enquanto sujeitos históricos que mais do que viver essa história estão construindo essa história. Não somos meros espectadores. então, se o mundo não é, o mundo está sendo, como tantas vezes nos falou Freire, vamos aceitar o convite do Gonzaguinha e vamos lá fazer o que será. Porque o que será vai depender da nossa intervenção. Cláudio, eu vou pedir licença só para a professora Targélia entrar aqui para ela poder participar também da conversa. Pelo menos, acho que foi isso que foi acordado. Eu vou pedir licença Seu microfone está fechado. Claudine, seu microfone está fechado. Claudine. Já do adentado do andamento aqui, a gente tem dois minutinhos para fechar seu pensamento, não é? Tá. Na verdade, Claudine, eu acho que a Ana Paula já contemplou tudo, está certo? E é um livro de seis capítulos, onde eu participo com quatro capítulos, mas três autores enriquecem, porque eles dominavam mais a temática do que eu. E eu acho que a gente tem que reconhecer quando as pessoas podem dar do seu trabalho, da sua fala, o melhor. Por isso que a Ana Paula foi maravilhosa quando fez o prefácio. agradeço a editora Prazer de Ler, que produziu o livro. O livro tem distribuição gratuita, a gente vai fazer rodas de conversa e vai distribuir esse livro, vários autores estão fazendo isso no Brasil, e eu só queria um pouquinho, porque, como eu falei, o ventilador aqui dificultou a fala, mas aproveitar e voltar só um pouquinho a falar desse livro que pode atingir as nossas crianças e jovens. E eu já tenho tido retornos extraordinários. A editora CEP foi muito feliz em fazer esse livrinho que cabe nas nossas mãos, toca o coração, abre as nossas cabeças, e vai para o mundo. E agradecer a todos os biógrafos, a todas as pessoas, a Arthur Moraes, a Universidade Federal de Minambuco, que fez a primeira revisão, a Edson de Queiroz Albuquerque, que problematizou, e principalmente as crianças aqui do prédio, as crianças, os adolescentes do CASI, centro socioeducativo, que já estão lendo o livro, estão discutindo, e uma fala de uma garota que eu recebi um e-mail dela muito linda. Ela diz assim, Targélia, você me ajudou a conhecer Paulo Freire, e eu sei que eu posso ser uma grande menina. Então, eu acho que esses retornos, né, de pessoas pequenas e pessoas grandes, o nosso colega Dimas já está fazendo um trabalho com a filha dele, estava lá no lançamento, e por acaso eu fui a um médico, doutor Marcos Credo, eu estou fazendo propaganda dele, e aí, quando eu me apresentei e disse meu nome, ele disse, ah, você é a Targélia que escreveu aquele livro do Paulo Freire? Os olhos nos quintais, os pés nos quintais dos olhos do mundo. Então, quero agradecer a todos e todas por isso. Obrigada, Targélia, que bom, desculpa a correria, mas é para a gente garantir, né, toda a programação do dia. Obrigada, Ana Paula, em nome de vocês, agradeço a todas as autoras e autores, organizadoras e organizadores por suas contribuições nessa manhã de lançamento, né, e para brindar esse momento de divulgação e celebração das obras aqui apresentadas, eu convido o Zé Pinto para nos agraciar com mais uma intervenção cultural antes da nossa mesa de encerramento. O Zé Pinto é cantador, violeiro, poeta popular, camponês, agroecologia, camponês da agroecologia e integrante do coletivo de cultura do MST. Está aqui hoje conosco para fazer sua apresentação. Obrigada. E aí, Zé Pinto consegue para a tela? Zé Pinto Ok, então, nós vamos, a gente está com um problema técnico, né, claro, perceberam, a coisa mais comum nesses tempos de transmissão online, então, a gente vai seguir para a mesa, né, dando continuidade nessa manhã, então. E seguindo com essa nossa programação, é com muito prazer que recebo os convidados que agora irão dialogar conosco nessa nossa mesa de diálogo, olhares sobre Paulo Freire, perspectivas esperançosas. É sobre isso que temos falado ao longo desses dias, porém, nesta mesa, focaremos com maior atenção, então, né, nessas perspectivas esperançosas. E recebo com alegria, então, o professor Heleno Araújo, da CNPE, e o professor Edson Andrade, da UFPE. Sejam muito bem-vindos. E sem mais delongas, então, eu apresento o nosso primeiro convidado. O professor Heleno Araújo, é licenciado em Ciências Biológicas, professor da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco, foi presidente do Sintep, é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, já no seu segundo mandato, foi homenageado com a medalha Paulo Freire, pelo Conselho Estadual de Educação e pela UFPE, pelos seus trabalhos e lutas em defesa da educação pública de qualidade socialmente referenciada. O tempo é seu, professor Heleno Araújo. Obrigado, Claudilene, um forte abraço para você, um forte abraço ao Edson, que bom estar aqui mais uma vez participando do 10º Seminário Paulo Freire, do 9º Encontro de Cátedras, um forte abraço a Jacimene e a equipe de Libras, que está também nos ajudando na comunicação, e quero trazer aqui uma saudação da nossa professora, deputada estadual, Tereza Leitão. Pela programação, estarei aqui inicialmente fazendo esse diálogo com o Edson, também com todos vocês, tratando, né, desses olhares sobre Paulo Freire, perspectivas esperançosas. Com a impossibilidade da participação da nossa querida Tereza Leitão, estou aqui fazendo a substituição e dizendo que o fato de estarmos discutindo no ano eleitoral a candidatura de Tereza como pré-candidata senadora pelo Estado de Pernambuco, já nos traz, Edson, a primeira perspectiva esperançosa. eu acho que isso aí é um caminhar bem positivo para aquilo que nós queremos, né, e desejamos quando tratamos de justiça social, de trabalhar para que o nosso povo tenha dignidade, né, para viver com dignidade. Essa mesa, né, de encerramento desses encontros, ela traz a ideia da nossa fala de apresentar o que nós temos de esperançar para os próximos meses, para os próximos anos. Eu destaquei cinco itens aqui para a gente trabalhar essas perspectivas esperançosas. A primeira, duas delas, né, eu fiz referência na abertura do nosso seminário, e a primeira trata da nossa Conferência Nacional Popular de Educação. A CONAP 2022 é uma perspectiva esperançosa. A conferência fez toda uma mobilização nos municípios do nosso país e trabalhou a perspectiva de futuro. Cláudio Lênin, se José Pinto estiver pronto e se quiser entrar, seria maravilhoso para a gente fazer esse intervalo cultural. O que você acha? Muito bom, a gente vai ligar. Se você não vê problema, a gente também não, mas ele caiu? Maravilha. Parece que ele caiu novamente. Segue, Lênin. Vamos lá, então. Então, a conferência traz essa perspectiva esperançosa, porque é uma conferência popular de educação mobilizadora, de resistência e vai tratar de uma proposta de um tema no seu documento final daquilo que nós queremos para a educação brasileira, principalmente a educação pública em nosso país. Então, é um instrumento de mobilização e que traz uma esperança positiva naquilo que nós estamos construindo. Como estamos aqui também no mundo da academia, nas cátedras, é importante lembrar que quem quiser apresentar trabalhos na CONAP 2022 pode fazer inscrição até o dia 15 de maio. Então, se tem um trabalho que é apresentar lá em Natal, Rio Grande do Norte, nos dias 15, 16, 17 e julho, pode até o dia 15 de maio apresentar trabalhos acadêmicos para ter essa participação na nossa Conferência Nacional Popular de Educação. Um segundo esperançar, nessa perspectiva esperançosa, que trago são os comitês populares de luta. Os comitês, já começamos a organizar milhares e milhares de comitês pelo Brasil afora. Comitê popular na rua, no bairro, no município, no estado. e a ideia desse comitê é organizar todas as pessoas dispostas a contribuir para transformar a vida do povo brasileiro. Essa organização apresenta e traz, principalmente, dentro do Partido dos Trabalhadores, partido que Paulo Freire era filiado, que diz que é preciso criar um forte e organizado movimento capaz de sustentar nas ruas, isso é importante, um programa popular de reconstrução e transformação do Brasil. essa ideia dos comitês populares em processo de organização traz para nós essa perspectiva esperançosa nesse momento que precisamos de muita organização, de muita mobilização e os comitês populares vão dar as condições para fazermos as rodas de conversas, as atividades culturais, trazer temas para reflexão popular e apontar caminhos que nós queremos democraticamente para o nosso país. Uma outra perspectiva esperançosa que quero trazer busquei na notícia de jornais, na mídia, na internet. Destaquei o seguinte, ontem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, participou de uma aula magna na Unicamp. Ele disse que se ganhar as eleições, ele falou, nossas políticas públicas serão feitas nas conferências nacionais. Então, essa é outra perspectiva esperançosa. As conferências nacionais para definir as políticas públicas. E olha que não é uma fala de promessa, não é uma fala de fatos já concretizados. Basta olhar para trás e ver o período que o presidente Lula governou esse país e a quantidade de conferências que foram realizadas para apontar as políticas públicas de atendimento às demandas do povo brasileiro. Então, essa é uma perspectiva esperançosa, positiva, muito boa para a gente continuar o trabalho com a participação social, que é um dos legados que Paulo Freire nos deixou, a nossa reflexão de prática permanente para a gente alterar, mudar, transformar a situação que se encontra no nosso país neste momento. O quarto elemento dessa perspectiva esperançosa que trago é a nossa construção coletiva através das conferências nacionais de educação que este ano deveríamos estar já realizando de forma como nós pensamos e realizamos em 2010 e 2014, com as entidades da sociedade civil organizando as conferências e o poder público financiando essas conferências. Então, esse processo, com essa perspectiva esperançosa do retorno do presidente Lula e com a sua afirmação de que as políticas públicas serão definidas em conferências nacionais, pensar o Plano Nacional Nacional de Educação 2025-2034 está dentro dessa perspectiva esperançosa. E os planos estaduais de educação, o Plano Distrital de Educação, o Plano Municipal de Educação 2026-2035 são elementos importantes nessa construção e nessa mobilização social. Claro que, para consolidar um plano nacional, os planos decenais nas três esferas públicas, é importante a gente trabalhar pela revogação da Emenda Constitucional 95-2016 que ainda está em vigor e que impede novos financiamentos, novos recursos para educação em nosso país até 2036. Vocês percebem o prejuízo que essa Emenda Constitucional 95 causou, está causando ao Brasil? Ela tem duração de 20 anos, ela atacou o Plano Nacional de Educação atual e, se permanecer, atacará o próximo Plano Nacional de Educação. Duas décadas sem avanços, sem concretizar aquilo que nós colocamos como metas e estratégias para a educação brasileira. Então, é importante essa construção, através das conferências, desse novo Plano Nacional da Educação, claro, avaliando o plano que foi impedido de colocar em prática pela Emenda 95 e essa participação tem que ser coletiva, tem que ser de todas as entidades, segmentos e setores ligados à educação. Por isso, também precisamos revogar a portaria do Ministério da Educação, a portaria 577 de 2017, que atacou o Fórum Nacional de Educação. Então, revogar essa portaria, recompôr o Fórum Nacional de Educação para que cumpra as atribuições que estão no artigo 5º e 6º da Lei 13.005, de 2014, a Lei do Plano Nacional de Educação. Que o Fórum Nacional de Educação seja esse instrumento mobilizador, coordenador das conferências de educação e possa traçar e organizar os rumos da política educacional do nosso país. Lembro que essa perspectiva esperançosa está dentro do momento que o Fundeb permanente se tornará pleno, que é 2026. Em 2026, nós teremos a plenitude daquilo que foi aprovado no Fundeb permanente lá em 2020 que está em vigor. Em 2026, a União, o Governo Federal, terá a responsabilidade de, no mínimo, passar 23% das receitas para complementar o custo aluno-ano de estados e de municípios. então estamos também com essa conquista que foi nossa do Fundeb permanente em 2020, criando essa perspectiva esperançosa com a sua plenitude em 2026, momento que já estaremos no primeiro ano do novo Plano Nacional de Educação, concretizando as metas e as estratégias que nós vamos construir coletivamente. E, por fim, Claudio Leme, trazer esse elemento do esperançar em uma matéria também publicada na internet no dia 14 de abril de 2022, uma pesquisa census publicada na revista Isto É. E a manchete colocada nesse processo é que Lula vence eleição no primeiro turno. Então não existe maior, Edson, perspectiva esperançosa do que essa. Essa luta, essa mobilização que é importante, porque isto faz parte do nosso desejo, desejo de mudança em nosso país. E esse é um sonho palpável, é um sonho que está próximo, e temos condições de fazer isso. Basta ter a confiança, a fé, Brasil, Federação Brasil está aí com um conjunto de partidos, com alianças trabalhadas para a gente derrotar o atraso em nosso país, derrotar o negacionismo e avançar numa transformação em mudanças importante. Mas, para que isso seja consolidado, esse desejo, esse sonho seja consolidado, temos que ter o comprometimento, o nosso empenho dentro dessa perspectiva esperançosa para fazer valer o que a pesquisa está apontando. A pesquisa foi de abril deste ano. Estamos no mês de maio, a eleição é em outubro. Não podemos perder terreno. Temos que ter esse comprometimento, esse empenho, porque temos a oportunidade, temos a chance, e é viável a gente garantir uma mudança política, um rumo político do nosso país, para que essa perspectiva esperançosa cresça cada vez mais no nosso interior e possamos, juntos e juntas, fazer as transformações, as mudanças que o nosso país precisa. Por isso, quero finalizar parabenizando, mais uma vez, toda a comissão organizadora deste primeiro encontro, o seminário, Paulo Freire, principalmente a nossa querida Eliane Santiago, José Batista, que coordena a cátedra, da Paulo Freire, e toda a sua equipe de organização. E aos grupos das cátedras Paulo Freire, que juntos estamos também, Edson, preparando as atividades finais do centenário de nascimento de Paulo Freire. Estamos reunidos mensalmente e já está confirmado. Coloquem na agenda de vocês, dia 18 de setembro, a partir das 14 horas, lá na Praça do Carmo, aqui no Recife, atividade política-cultural em homenagem ao aniversário de Paulo Freire, ao centenário, aos 101 anos de Paulo Freire. Atrações confirmadas, grupo de mulheres da Costa Rica, que vai tocar e cantar para a gente em um palco, lá na Praça do Carmo, a Lia de Itamaracau, Silvério Pessoa, nosso grande mestre, Silvério Pessoa, e Chico César, estarão conosco no dia 18. E no dia 19, estamos articulando aí, dentro da Universidade Federal de Pernambuco, o nosso querido reitor Alfredo Gomes, a realização da nossa plenária mundial da educação presencial, com milhares e milhares de pessoas participando e fortalecendo essas perspectivas esperançosas que nós estamos apontando aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, parabéns, sigamos firmes na luta. Obrigada, professor Heleno, muito bacana os apontamentos que você traz para a gente aí, nessas perspectivas esperançosas, lembrando, como você bem sabe, Paulo Freire diz que a esperança é ontológica para o ser humano, mas ela precisa se tornar concretudo histórico. Então, sigamos nós aqui esperançando, agindo, atuando, fazendo acontecer e de preferência fazendo coletivamente, como você bem colocou aí, exercitando a nossa participação política tão importante para a consolidação da nossa democracia. Então, dando sequência desse diálogo, eu vou convidar então o professor Edson Andrade, aqui da UFPE, que é pedagogo, mestre, doutor em educação, realizou pós-doutorado na faculdade de educação da Unicamp, em São Paulo, é professor há 25 anos, apesar desse rostinho tão jovem, né, Edson? 25 anos, atualmente professor associado da UFPE, vinculado ao Departamento de Administração Escolar e Planejamento Educacional, exerceu a chefia deste departamento entre 2014 e 2015, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, exerceu a coordenação deste programa entre 2016 e 2018, foi diretor estadual da Associação Nacional de Política e Administração da Educação a Ampai, Pernambuco, entre 2015 e 2016, 2017 e 2018, foi membro, pesquisador e coordenador do Núcleo de Formação Continuada, didático-pedagógica dos professores da UFPE, no FOP, no bienio entre 2018 e 2020, e tem formação e experiência em pesquisa na área de Política Educacional com ênfase nos processos de formulação, implementação e avaliação de projetos e programas educacionais, atuando principalmente nas seguintes áreas, Educação Inclusiva, Direito à Educação, Gestão da Educação. Seja muito bem-vindo, professor, o tempo é cedo. Bom, eu quero cumprimentar a mesa, eu, antes de tudo, vou aqui compartilhar o slide para poder também agilizar aqui a apresentação, peço licença, só um minutinho antes de iniciar mesmo. Você já visualiza, Cláudio Lennon? Sim, professor, estamos visualizando. Então, bom dia a todas, a todos, a todos, eu agradeço imensamente a oportunidade de integrar essa mesa no décimo primeiro Seminário Paulo Freire, nono encontro de cátedras e grupos Paulo Freire. Eu cumprimento a professora Eliette Santiago, que esteve conosco na primeira parte aqui, em seu nome, saúdo toda a organização do evento, junto com a professora Marília, cumprimento a coordenação desta sessão, professora Cláudio Lennon, em seu nome, saúdo calorosamente os participantes do evento conosco nesta manhã, cumprimento o professor Heleno, em seu nome, em saúde, especialmente profissionais de educação, cumprimentando exatamente por uma conquista espetacular esse ano, justa, aí com os direitos que nós obtivemos ao longo da história, e nesse nosso tema, olhares sobre Paulo Freire, perspectivas esperançosas, eu aqui relembro uma mensagem que recebi da professora Eliette Santiago logo cedo, junto com o grupo aqui envolvido nessa sessão de hoje, que diz, façamos com que nossas vozes esperançosas ultrapassem a universidade e se manifestem para a sociedade, dizendo do nosso sonho, de uma sociedade justa e livre, de todo tipo de discriminação e preconceitos. Esta foi a publicação mais recente que eu recebi da professora Eliette, e a minha voz nesta manhã guarda a sintonia com a reafirmação dessa esperança. E eu inicio exatamente com a letra da música Notícia de Jornal de Chico Buarque, atentou contra a existência num milho de barracão, Joana de tal, por causa de um tal João, depois de medicada, retirou-se para o seu lar, aí a notícia carece de exatidão. O lar não existe mais, ninguém volta ao que acabou, Joana é mais uma mulata triste que errou, errou na dose, errou no amor, Joana errou de João, ninguém notou, ninguém morou na dor que era o seu mal, a dor da gente não sai no jornal. Então, eu queria, então, partir dessa reflexão para uma discussão, então, muito mais voltada para um movimento mais recente que gostaria de compartilhar também com vocês. Eu não sei se encerrou o compartilhamento, Claudio Lênin. Encerrou, não é? Sim. Tente de novo, professor, por favor. Tudo bem. Então, eu queria tratar exatamente deste tema, este tema mais recente, colocando um sub-tema, a partir dessa letra que nos instiga, Chico Buarque, tratar sobre o enfrentamento das desigualdades socioeducacionais no Brasil, e eu vou tratar como fatos e versões aqui para refletir com o grupo. Então, os editoriais dos jornais impressos, assim como as monchetes dos telejornais, têm sido protagonistas na produção de versões que é o fenômeno da desigualdade social e sua relação com a política educacional no Brasil. Quase sempre é mencionada uma fonte científica que confere à manchete estampada nos jornais a confiabilidade necessária para alcançar as mentes e os corações dos leitores e telespectadores, mesmo aqueles mais céticos. Por isso mesmo, é preciso muita calma nessa hora. Por vezes, a notícia carece de exatidão. Isso não significa dizer que todas as matérias que tratam da desigualdade social e das políticas de educação no país são evadas de má fé e propositalmente distorcem a realidade dos fatos. Contudo, é preciso sempre estar atentos aos interesses que movem a produção e difusão das narrativas sobre aquilo que é noticiado. A realização de estudos científicos tem relação direta com esse compromisso por aprofundar a análise dos fatos, indo além da superficialidade com que os temas são tratados na sequência das manchetes que prometem explicar tudo e acabam contribuindo muito pouco. Nesses primeiros 22 anos do século XXI, os brasileiros puderam testemunhar conquistas muito importantes no que concerne ao processo de enfrentamento das desigualdades socioeducacionais, ao mesmo tempo em que tem sido perceptível o desmonte de direitos adquiridos ao custo de muitas lutas. Mais do que nunca se faz necessário relembrarmos o que já conquistamos, pois parte dos sujeitos que seguem na disputa pela hegemonia da narrativa tem se dedicado ao apagamento dos fatos na memória coletiva, portanto, apostando numa espécie de história contra a fábrica, o que é inadmissível. Esse tem sido o caso das abordagens recentes sobre o que de fato aconteceu no país quando nos referimos à efetivação de políticas que lograram reconhecido sucesso na redução da desigualdade de renda, no crescimento do número de emprego formal, na significativa expansão do acesso à educação superior, com destacável inclusão de pessoas pobres e negras historicamente desafugentadas no processo de escolarização em todas as suas etapas e modalidades de ensino. Essa tentativa de apagar da história aquilo que verdadeiramente existiu parece querer incutir o discurso de que sempre foi assim, sem direitos, sem ter direito aos direitos, sem proteção aos direitos. É certo que ninguém volta ao que acabou, mas é imprescindível rememorar os fatos para nos certificarmos do que existiu, por que e por quem acabou. Não se trata de mero exercício saudosista, pelo contrário, esse revisitado a história tem o propósito de instigar a luta por direitos com a certeza de que é possível lograr sucesso, sobretudo porque já conhecemos o caminho a percorrer. De acordo com o Paulinho José Orso, em seu artigo intitulado A Educação em Tempos de Golpe ou Como Avançar Andando para Trás, só se compreende a educação atual no contexto do ataque iniciado em 2016 que plantou Michel Temer no poder, mas que se completa com a sucessão de golpes expressos na Emenda Constitucional 95, que congelou os salários por 20 anos na reforma do ensino médio, da previdência, na terceirização, na reforma trabalhista e política que em seu conjunto configuram-se como um ataque sem precedentes contra a classe trabalhadora. No presente texto, no presente momento aqui, assim como fez o Osmo ali no seu artigo que aqui rememorei em 2017, nos ocupamos mais especificamente da educação, mas se faz absolutamente imprescindível contextualizarmos nossa análise sobre os fatos dessa realidade no espectro mais político, amplo, econômico, mais amplo do país, sobretudo porque as narrativas sobre as políticas públicas para a educação têm sido difundidas por vezes recorrendo a versões que confrontam os fatos, ora negando efetivamente o que conquistamos, ora atenuando o processo de destruição de direitos educacionais, que tem sido notável na conjuntura histórica que ensejou e consolidou o golpe deferido contra o Estado e principalmente contra a população em 2016. O movimento reacionário às conquistas de direitos que se tornou evidente nos anos mais recentes apenas parece ter sido um ataque iniciado em 2016 com Michel Temer no poder. Na realidade, as ações nessa direção e com esse intento têm sido identificadas muito antes, especialmente quando se constata o conluio discursivo que foi se formando com o foco de barrar a consolidação de uma agenda programática de promoção de igualdades e enfrentamento às inegáveis desigualdades sociais no país. Na edição do jornal O Globo, no dia 3 de maio de 2011, a notícia em destaque era, foi, governo Lula reduziu a pobreza do país em 50,6 mostra estudo. Pasmem, são verdadeiras tanto essa manchete quanto a fonte do estudo científico que respaldou a matéria Nery, 2010, a matéria que respalda a notícia do jornal naquele 3 de maio de 2011. O título do primeiro capítulo desse estudo coordenado por Marcelo Nery, BUM, a brasileira, é bem sugestivo do que foi um fato inegável naquele emblemático ano de 2010. As primeiras linhas desse capítulo parecem tentar traduzir um sentimento que crescia na população, entre aspas, abre aspas, palavras de Marcelo Nery. O Brasil está, como dizia, ou como diz a gíria, bombando. No primeiro trimestre de 2010, o crescimento do PIB per capita atingiu 8% em relação ao primeiro trimestre de 2009, ou 10,6% em relação ao último trimestre de 2009. ressalto-se que os resultados exitosos, mais que uma fotografia de um passado recente, indicavam uma tendência, uma vez que entre dezembro de 2009 e dezembro de 2010, o avanço na redução da pobreza no país foi de 16,3%, duas vezes o registrado no período entre 2002 e 2008, quando a queda foi de 8,2%. Transcrevi a matéria com a exatidão que se espera da notícia do jornal. E mais, no ano de 2010, a renda média do brasileiro cresceu dois pontos percentuais acima do PIB, ao avançar 9,6%, enquanto a alta do PIB foi de 7,5% no período. O Globo fez questão de inserir uma consideração síntese binária em 2010 sobre esse período. Abre aspas. Em termos de renda do brasileiro, foi um ano excepcional de crescimento chinês. Acho ousada a meta de erradicação de pobreza em cinco anos, mas já se cumpriu uma parte importante do caminho de reduzir em 50% a pobreza. Fecha aspas. Esse último trecho da notícia merece ser particularmente relembrado, uma vez que suscita esperança por um horizonte historicamente improvável, o inédito que cada vez mais se mostrava viável. atenção, a meta ousada de erradicação da pobreza em cinco anos foi suscitada pelo pesquisador, portanto, havia uma base científica para essa informação prestada pelo jornal. A questão é, como os setores e classes mais conservadores interpretaram esse prenúncio dos cinco anos subsequentes ao governo Lula? Percebamos que o dito horizonte que se vislumbrava condiz exatamente com o período do primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff. Outras perguntas certamente são pertinentes. Os setores e classes sociais que nunca aceitaram a redução da desigualdade social, o que seriam capazes de fazer para impedir um curso histórico que parecia inevitável? Sigamos rememorando as notícias que foram ao ar naquele ciclo da política brasileira. Na edição do jornal da Globo, que foi ao ar no dia 29 de janeiro de 2015, início do segundo governo Dilma Rousseff, breve governo atropelado pelo golpe, 2015, 2016, os telespectadores desse jornal, o jornal O Globo, viram e ouviram sem qualquer interjeição à notícia. Brasil encerra 2014 com a menor taxa de desemprego já registrada. Há, inegavelmente, aqui uma reconexão com a expectativa anunciada ainda em 2010 da ousada meta de erradicação da pobreza em cinco anos. Os dados deveriam ser recebidos com euforia, afinal, o país caminhava para o pleno emprego. Segundo a matéria, na média do ano, ficaram sem trabalho 4,8% dos brasileiros nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Minas Gerais, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, São Paulo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Esse é um feito que nem mesmo no momento em que o Brasil, entre aspas, o Brasil estava bombando, como Nery, em 2010, enxergou na era Lula, havia alcançado. Mas aí, os olhos, as mentes, os corações já estavam tomados pela crise. Cabe reforçar, o Brasil entrava numa dita crise no mesmo momento em que alcançara a menor taxa de desemprego já registrada em sua história, com os olhos, as mentes e os corações já abduzidos por uma narrativa cinematográfica contagiante, feita por quem sabe vender inacreditavelmente besteróis como o Big Brother, uma parte de toda a geração parece ter aceitado acreditar na versão distorcida dos fatos. O que nos acompanha aqui, nesta sessão desta manhã, todos nós não teremos dificuldades para encontrar, reencontrar, sem qualquer hipérbole, milhares de notícias que reverberavam fatos e argumentos orquestrados para produzir um sentimento de crise. O fato é que, na presidência, estava uma mulher que soube, em toda a sua história, toda a sua história de vida, fazer valer a célebre frase notabilizada pela inesquecível Marielle Fran, é a palavra de uma mulher mais vale. Na realidade, com Dilma, os termos dessa frase haviam sido postos em outra ordem, palavra de mulher vale. Até mesmo os adversários políticos, mesmo falsamente constrangidos, lembravam que o Brasil era presidido por uma mulher honesta. Nem o complexo de vira-lata, tão impregnado dos brasileiros, que decidiu que tudo de ruim só acontece no Brasil, não colou na persona Dilma. Se o Brasil chegar à menor taxa de desemprego já registrada em sua história, se havia uma mulher de palavra e também honesta, como justamente o seu governo, a falácia da corrupção, conseguiu, de forma avassaladora, ser assimilada por uma parcela tão grande da população. Pode-se encontrar algumas pistas para a resposta a essa pergunta ainda em 2013. Jessé Souza defendeu em entrevista concedida ao programa na sala de visitas com o Luiz Nassif que as raízes do golpe de 2016 nasceram de sementes plantadas em junho de 2013. Para esse pesquisador, Jessé Souza, entre aspas, não que a manifestação iniciada por um grupo puramente de esquerda, movimento passe livre, tivesse esse intuito, mas sim porque a força das ruas foi posteriormente manipulada e manejada pela grande imprensa em favor dos objetivos da elite brasileira, fecha aspas. As ditas jornadas de junho de 2013, identificadas por Jessé Souza como um momento em que o levante contra a democracia e contra a sociedade brasileira se fez notar, foram protagonizadas pelos mais variados e diversos grupos sociais. Foi mesmo muito difícil resistir aquele canto da sereia que acabou seduzindo toda uma massa consciente ou inconscientemente em defesa das classes sociais que enfim decidiram partir para o ataque, literalmente em campo aberto às ruas. Nesse mesmo ano, pouco tempo antes das ditas jornadas de junho, Marilena Chaui já havia identificado a classe média como o pivô daquele levante. Logicamente, as elites que nunca aceitaram o fim da escravidão e procuram a todo custo perpetuá-la por meio de práticas contemporâneas de exploração, certamente já haviam se enfurecido desde o momento que havia sido anunciada a meta de erradicação da pobreza ao longo do primeiro governo Dilma Rousseff. Essa interpretação dos fatos e das notícias que foram estampadas nos jornais por óbvio não é aceita ainda hoje por muitas pessoas que se prendem muito mais às versões do que aos fatos. mesmo que essas pessoas tenham lido os mesmos noticiários e tenham assistido aos mesmos telejornais. Até mesmo parte dos que balizam suas análises pela via progressista por vezes tentam encontrar um termo ou uma versão que sirva de eufemismo para substituir a dureza da palavra golpe. Assim como na letra da música há que se pergunte será que deu uma erro na dose? Será que deu uma erro no amor? Um fenômeno tão complexo como esse não admite respostas simplistas como alguns preferem formular. Na realidade provavelmente tem um pouco das várias e diferentes percepções já compartilhadas por pensadores sérios desse país quando ainda buscam compreender a natureza desse golpe. Mas na realidade das versões que nós podemos compartilhar um fato precisa ser levado em consideração. Dilma não aceitou que esse país se tornasse a casa de Mãe Joana. Sabe-se muito pouco dos bastidores daquele cenário montado para desmoralizar e depois derrubar o governo mas também pior para desmontar o Estado. Tratava-se de uma evidente cruzada para converter esse país em uma terra sem lei. Custou muito caro a uma presidenta de palavra lidar com aquele Congresso Nacional que é bem diferente do Congresso que só existe na cabeça dos analistas de outra esquerda os que acreditam que seria possível de repente não mais de repente uma inflexão abrupta e isolada no modo desoperante da política. Fazer conciliações sem sufocar o ideal se tornar uma missão de fato impossível. Certamente aquilo foram cometidos assim como acontecem erros na condição econômica e política em tantas nações em tantos governos mas não foram os alardeados equívocos os verdadeiros responsáveis pelo caos imposto ao país. Os equívocos muitos deles muitos deles decorrentes das próprias ações que geraram o caos se tornaram inevitáveis. Basta relembrarmos o que o então presidente da Câmara dos Deputados aprontou ao país quando malignamente fez aprovar por meio de seus súbitos as conhecidas pautas-bombas em 2015. Some-se a isso o fato de que o orçamento para operacionalizar as despesas do governo naquele ano só foi aprovado em março. Sem orçamento aprovado o governo estava autorizado a gastar até um dozeavos do orçamento. Com esse mísero percentual disponível só era possível manter as áreas emergenciais e despesas com custeio com pagamento de servidores por exemplo o governo mesmo dispondo de recursos estava proibido de investir em obras estruturais por exemplo isso significa inclusive que o governo por consequência estava também proibido de financiar políticas públicas de enfrentamento às desigualdades sociais contra a própria vontade do governo esse não é um fato qualquer mesmo que as versões sobre esse momento da história por vezes façam crer que o ocorrido não foi tão sério assim na realidade foi grave demais as faltas bombas e o retardo na aprovação do orçamento eram parte da fabricação da dita crise trata-se de um golpe escancarado a notícia para não carecer de exatidão deveria reconhecer que Dilma não perdeu a capacidade de governar pelo contrário o país se tornou ingovernável em decorrência de uma ação esdrúxula da qual Dilma foi a principal vítima uma versão com a qual partilho sobre esse fato concebe como muito provável que os acertos e não os eventuais erros do governo deste governo e que aconteceram erros assim como outros governos também incorrem em erros mas na realidade a versão que aqui defendo é que muito provável os acertos tenham desencadeado tamanha reação das classes sociais que jamais aceitaram a promoção muito menos a perenidade de políticas públicas compromissadas com o enfrentamento às desigualdades sociais com efeito atentou contra a existência parece ser o verso da música que melhor representa o real motivo do golpe a história a história tem revelado que a opção por garantir direitos aos pobres a exemplo da decisão política de expandir o acesso e permanência de jovens pobres e negros nas universidades públicas desse país instigou o atentado contra a existência de um governo progressista sim a opção por visibilizar os mais pobres nos espaços nas políticas públicas e nas ações do Estado custaram a própria existência da democracia a existência de um Estado democrático de direito abordaremos uma notícia que nos parece emblemática desse fato na edição do jornal da Globo exibida no dia 17 de dezembro de 2014 noticiava-se um fato histórico acesso de jovens de baixa renda às universidades públicas no país é quatro vezes maior que em 2004 a agência IBGE Notícias havia estampado naquele mesmo dia mais cedo a manchete síntese de indicadores sociais 2014 em nove anos aumenta a escolaridade e o acesso ao ensino superior a notícia reverava os resultados do estudo desenvolvido pelo IBGE que havia revelado entre aspas entre 2004 e 2013 a proporção de pessoas da faixa etária de 25 a 34 anos com ensino superior praticamente dobrou passando de 8,1% para 15,2% no mesmo período os estudantes que fazem parte dos 20% com os maiores rendimentos deixaram de ser maioria tanto nas universidades públicas quanto nas universidades nas instituições particulares aumentando o acesso a esse nível de ensino dos demais extratos de renda inclusive dos mais pobres em 2004 apenas 1,7% dos estudantes do ensino superior pertencentes aos 20% de menores de rendimento frequentavam universidades públicas em 2013 essa proporção chegou a 7,2% interessante que o único senão apontado naquela matéria é referente a comparação entre os resultados obtidos no Brasil e os resultados obtidos nos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômica OCDE países estes que integram o clube das nações mais ricas do mundo a notícia na realidade merecia ser reescrita para fazer juiz ao fato uma versão mais fidedigna seria o percentual de pessoas da faixa etária 25 a 34 anos no Brasil só é menor por enquanto que a dos países desenvolvidos da Europa e do Norte da América com efeito além do destacável aumento na escolaridade média da população foi certamente a garantia do direito à educação superior aos estratos mais pobres que despertou a fúria das classes sociais que historicamente mantiveram o acesso às universidades públicas como privilégio dos já privilegiados economicamente esse sim é um fato digno da manchete Buma brasileira mas de novo revelou-se que as versões sobre o governo e as políticas públicas desse período não são dignas dos fatos cada um pode construir sua versão para os fatos mas não é admissível que cada um crie seus próprios fatos e em seguida plante a versão que lhe convier a realidade é que a ousadia do enfrentamento das desigualdades sociais começava a render conquistas mas não somente isso naquele momento havia evidente razões para se acreditar que esse processo de ampliação de direitos iria longe não custa repetir um dado que é emblemático dessa tendência os estudantes que fazem parte dos 20% com maiores rendimentos deixaram de ser maioria tanto nas universidades públicas quanto nas instituições privadas no editorial do dia 24 de junho de 2016 pouco antes de um mês um mês antes da sessão da tarde em que o Congresso Nacional iria deliberar sobre o processo de impeachment o jornal O Globo soltava uma manchete que expressava muito bem a ação orquestrada das elites em prol do golpe dizia a manchete crise força ao fim do injusto ensino superior gratuito observe-se que a essa altura não havia mais limites para a faça aí a notícia carece de exatidão o verso da letra de Chico Buarque não poderia ser mais apropriado aliás a falta de exatidão na notícia cumpria o papel de difundir duas faças ao mesmo tempo a primeira diz respeito a própria invenção do discurso de crise a segunda faça é que o ensino superior gratuito é injusto o curioso é que logo no momento da história em que os estudantes que ocupavam o topo da pirâmide econômica deixaram de ser maiorias nas universidades o Globo achou que chegaram enfim a hora de questionar a gratuidade do ensino superior público a descoberta que a matéria parecia querer revelar a seu público é que havia muitos ricos nas universidades públicas razão pela qual a cobrança de mensalidades se constituía um fato de justiça social sobre essa questão cabe relembrar uma matéria que foi ao ar no site do INSPE em 4 de agosto de 2016 dias após a matéria do jornal o Globo ser publicada esta que questionava o ensino superior gratuito e defendia o fim do ensino superior gratuito a matéria do INSPE o texto do INSPE apresentava quatro análises sobre a proposta de acabar com o ensino superior gratuito em essência as análises levantavam questões que consideramos pertinentes o que quer dizer os mais ricos e pobres o que são concretamente em termos de renda as respostas para as questões que foram apresentadas pelo INSPE naquela matéria as respostas na verdade devem ser discutidas a partir de uma ponderação realçada na própria matéria o perfil da universidade brasileira e também nos países desenvolvidos é de classe média isso tudo é no mínimo estranho se relembrarmos as palavras de Marilena Chaui sobre a natureza historicamente odiosa da classe média aliada ao fato de que essa classe social nem é propriamente rica nem muito menos está afim de pagar mensalidades universidades e universidades públicas quais questionamentos são pertinentes sobre o sentido daquela manchete do jornal O Globo o que seria vender como injusto seria o fato de que os pobres estavam ocupando o lugar historicamente loteado pelos ricos nas universidades públicas na realidade aí está o principal fato a partir do qual podemos obter a senha para entender a mobilização das elites raivosas de sempre aliadas a facções da mídia e do Congresso Nacional que conseguiu saquear o mandato da presidenta Dilma Vanna Rousseff naquele fatídico 31 de agosto de 2016 desse dia em diante o caminho estava oficialmente aberto para o avanço da reversão de conquistas mesmo que as versões para os fatos ocorridos não sejam exatas o suficiente para causar sequer incômodo a uma sociedade que cada vez mais apática iludida com os memes fúteis que converte problemas sérios em coisinhas engraçadas no final do inverno de 2019 o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA do Ministério da Economia divulgava mais um resultado de seus estudos revelando o quadro de agravamento da desigualdade de renda no Brasil a síntese do noticiário sobre o tema que enquanto as famílias de renda muito baixas registravam um recuo de 1,4% nos seus rendimentos médios reais no segundo trimestre de 2019 o segmento mais rico da população apontava alta salarial de 1,5% o que evidencia um aumento da desigualdade ressalte-se aqui que estamos falando de 2019 portanto um movimento de recrudescimento da desigualdade antes mesmo da pandemia para não se colocar toda a conta na própria pandemia como que não tivéssemos com um problema que foi se revelando especialmente depois do golpe a leitura desses dados nos remete a bons tempos já relembrados na manhã nessa nossa fala quando houve e negava a melhoria dos rendimentos dos pobres certamente muitos dados poderiam subsidiar a análise crítica e comparativa mas a manchete do jornal nacional do dia 24 de janeiro de 2020 foi abre aspas Brasil tem o melhor resultado de geração de empregos em seis anos fecha aspas não se trata portanto de uma versão para os fatos estritamente baseada na carência de exatidão como expôs a matéria no total o país ganharam 644 mil novos empregos formais em 2019 o fato é que a fabricação da crise resultou em uma perda brutal de empregos formais dos brasileiros se a naturalização da crise foi sempre um pilar de determinadas versões sobre os fatos que ocorreram desde o início do segundo governo de um alcef os reais motivos que explicariam o sumiço de tantos empregos do dia para a noite teriam que ser meticulosamente omitidos como explicar o fato de que terminamos 2014 caminhando para o pleno emprego no país e de repente mais de um milhão em meio de empregos formais foram perdidos já em 2015 talvez no curso da história ainda tenhamos a revelação oficial sobre o porquê de tantas empresas nacionais quebrarem de repente por enquanto o sofrimento de tantos brasileiros e tantas brasileiras que perderam seus empregos parece suplantado numa notícia que propositalmente opta por desconectar-se dos fatos históricos como tem sido fácil notar a dor da gente não sai no jornal eu queria só fechar aqui concluir compartilhando ainda mais uma vez a tela eu acho que aí saiu a minha possibilidade de compartilhamento de tela mas eu queria só fechar dizendo que eu tenho afirmado que nossas trajetórias são marcadas por perplexidades mas também por vitórias significativas estas nos movem nos motivam a reafirmar nossas perspectivas esperançosas o extenso e oportuno tema da conferência nacional popular de educação a CONAP 2022 muito bem lembrado pelo hoje pelo Heleno é também muito apropriado para expressarmos o que está em causa na atual conjuntura na perspectiva de retomarmos a marcha pelo enfrentamento das desigualdades socioeducacionais no Brasil trata-se de reconstruir o país a retomada do Estado democrático de direito e a defesa da educação pública e popular com gestão pública gratuita democrática laica inclusive de qualidade social para todos todas e todos o nosso lema educação pública e popular se constrói com democracia e participação social nenhum direito a menos e em defesa do legado de Paulo Freire deixo mais uma vez o registro que tenho sempre concluído as minhas falas mais recentes precisamos reconhecer nossas próprias conquistas para termos a coragem e a decência de defendê-las muito obrigado nós que agradecemos professor Edson por suas contribuições seus apontamentos por essa possibilidade de escuta desse apanhado que você faz para nós desses materiais dessas matérias de jornal expondo aí para a gente os discursos produzidos como estratégias utilizadas para a manutenção das desigualdades educacionais sociais mas especialmente dos privilégios de um pequeno grupo que nós estejamos atentos e atentas para esse momento tão importante que a gente vive aqui nesse ano de 2022 para que nossa esperança possa se traduzir em nossas ações e que certamente essa ação que possa ser expressada inclusive na nossa votação possa traduzir que sim nós também fazemos parte desse país porque esse país também é nosso então como você utilizou muitas músicas aí quero dialogar contigo nesse sentido também dizendo que assim como a música de Lula Santos eu vejo a vida melhor no futuro e vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear mas apesar disso nós insistimos em resistir em nos defender nós os povos oprimidos os esfarrapados do mundo as populações desumanizadas e no contexto brasileiro especialmente os povos negros indígenas esperançamos seguimos esperançando que assim seja também nesse novo dia nesse novo ano com nossas perspectivas de ter reafirmado mais uma vez nossas possibilidades de defender nossos direitos que são de todos nós muito obrigada pelas exposições de ambos de ambos os colegas para essa mesa de encerramento nós não temos intervenções dialógicas então é uma mesa que encerra com as contribuições dos dois professores eu agradeço mais uma vez por ela queria registrar a importante participação aqui das colegas Jacilene e Natália fazendo a interpretação de Libras para nós muito importante para seguirmos construindo possibilidades em que todos possam participar atentamente e queria agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando também via chat registro ainda a presença de grupos da UPE o GEPF não sei se é assim que fala viu gente da UFPB e a Adufba da UFPB o grupo de pesquisa ensina extensão e inovação em Paulo Freire da UFAP a Universidade do Acre também com a gente tem algumas colaborações e comentários no chat que são vários não dá para ler todos eu peço desculpas a vocês em função do tempo mas gostaria de trazer aqui uma contribuição da Aline Mioto que diz lindíssimo ouvir vocês é maravilhoso gratidão pelos livros ainda fazendo referência ao lançamento de livros e gratidão por valorizar em Paulo Freire com a visão transcendente de humanização e do ser de gratidão também o Rodrigo Guedes Araújo dizendo para a gente não dá para pensar as concepções sem um posicionamento político político e social falas super pertinentes muito obrigada o Rodrigo Guedes por sua colaboração aqui conosco dando seguimento então a essa manhã de atividades eu agradeço a todas as pessoas que nos acompanham mais uma vez e agradeço especialmente a organização desse seminário pela oportunidade de trocas e aprendizados eu gostaria de chamar a nossa querida professora Eliette Santiago para realizar o encerramento de nossas atividades dessa manhã que bela manhã tivemos que bela manhã estamos tendo olhar Paulo Freire com uma perspectiva esperançosa e necessária acho que essa mesa deixa não só uma análise uma leitura da realidade mas um programa político e pedagógico acho que todos os grupos cátedras instituições professores e professoras nas suas atividades cidadã cidadãos podem tomar nas mãos a contribuição dessa mesa para as suas leituras críticas da realidade para incorporar essa leitura as suas ações e institucionalmente a gente tomar a contribuição dessa mesa para um programa de ação político e pedagógico muito obrigada a Erso muito obrigada a Heleno pediria minha querida Marília e meu querido Batista para junto comigo poder encerrar nessa atividade Claudilene muito obrigada por essa excelente mediação e nós somos agradecidos e agradecidas a Cátedra Paulo Freire ela só é porque somos somos um grande coletivo que foi com o apoio de instituições e um grupo de pessoas que sonham com uma sociedade justa com a humanização das pessoas e da humanidade e pensaram o 11º seminário Paulo Freire e o 9º encontro de cátedras em torno da temática olhares sobre Paulo Freire vida história e atualidade serviço de extensão cultural revista estudos universitários 60 anos tudo isso ganhou vida nesses três dias tivemos várias linguagens e modos de estudo produção e vivências que deram materialidade ao pensado traduzindo-se como leituras como essa que tivemos nessa manhã reflexões coletivas e compromisso com os referenciais freirianos necessário a construção de uma sociedade justa democrática e livre de preconceitos e discriminações uma sociedade como disse Paulo Freire em que não seja tão difícil amar então seminário o encontro de cátedra realizaram-se como nós ouvimos ao longo desses três dias como um convite ao esperançar e ter sendo todos os dias um mundo melhor a partir do lugar onde estão os nossos pés e os nossos corações queria pedir a professora Marília e o professor Batista para dirigirem uma palavra de agradecimento passaria a professora Marília para o seu agradecimento em nome de todos nós e em seguida ao professor Zé Batista acho que ficou um pouco pequeno os nomes do grande coletivo que nós evidenciamos está ótimo como a professora Eliette colocou esse 11º seminário o 9º Encontro de Cátedas e Grupos Paulo Freire foi construído durante várias reuniões dialógicas com o coletivo grande que são os nossos pares que sonham junto conosco e materializamos durante esses três dias esses sonhos construídos coletivamente nós gostaríamos de nesse momento ressaltar o nome daqueles que fazem a comissão organizadora do evento então o professor Alexandre Magno Tavares da Silva da Universidade Federal da Paraíba a professora Bruna Sola Ramos da Universidade Federal de São João Del Rey a professora Cícera Maria do Nascimento do Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas a professora Cláudia Leme da Unilab a professora Daniela Goncijo da UFPE o professor Dimas Veres da UFPE a professora Edneide Souza doutoranda da UFPE Eliane Rejo Simproja Esther Souza do Sintep Clávia Campos Campos da Proesc a professora Inês Fornari do Centro Paulo Freire professora Jaqueline Carvalho da Universidade Federal Rural de Pernambuco a nossa bolsista e estudante Jéssica Justino da Universidade Federal de Pernambuco professor Batista o professor José Paulino da Fafiria professora Maria das Graças da Fafiria Maria do Carmo da SBPC da Universidade Federal Rural de Pernambuco a Maria Maria do Rosário da SBPC de Pernambuco e da Universidade Federal Rural de Pernambuco Maria do Carmo Gonçalo da UFPE do Campos do Agreste a coordenação da professora Eliette Santiago a professora Marília Sibeli do Sintep a professora Simone Germano da Proesp e a professora Tageli da Universidade Federal de Pernambuco todos esses professores sindicalistas professores da Universidade da Educação Básica estudantes temos também o nosso estudante Thiago da Fafiria eu acho que ele ficou abaixo o nosso estudante Thiago Aquino que também faz parte dessa grande comissão onde nós nos reunimos praticamente semanalmente para pensar esse momento de estar com todos aqueles que nos acompanharam no sentido de caminharmos pensando refletindo pautado nos referenciais freirianos com a certeza de construir guias melhores nesse nosso país na nossa realidade brasileira nesse ano que é desafiador gostaria também de agradecer aos nossos instituições que nos apoiaram e aí poderia pronto poderia passar Henrique obrigado pronto nós temos aí o restante da comissão que é o Thiago e a professora Zélia da Associação dos Professores da UFPE então a realização é da Casa Paulo Freire da UFPE com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura o Centro de Educação o Centro Acadêmico do Agreste o Centro Paulo Freire a Associação dos Docentes da UFPE a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de Jaboatão dos Guararapes e o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco a Sociedade Brasileira para o Progresso das Ciências a Faculdade Transinete do Recife e a Campanha Latino-Americana e Caribe em Defesa do Legado de Paulo Freire a todos e a todas o nosso muito obrigado meu caro Batista Bom, bom dia a todos e a todas quero saudar aqui a a mesa que nos antecedeu aos colegas Heleno professor e amigo Edson Francisco e dizer dizer como disse Mastroianni na ocasião da 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 legião que ele recebeu do governo francês que jornada quando eu falo da jornada eu não falo apenas do dia mas desses dias em que nós nos reunimos aqui em torno de ideias de princípios de fundamentos de diretrizes para se debruçar sobre o pensamento de um educador de referência não somente para o Brasil mas para o mundo porque o mundo é que também reverencia as ideias desse educador e muitos países o adotam como bases para as suas políticas educações não é sem razão que ele se tornou o patrono da educação brasileira e nós nos sentimos muito honrados de receber a todos os convidados aqui aqueles que atenderam ao convite para partilhar o seu trabalho a sua lida mas também os seus conhecimentos nessas jornadas que começaram na última quarta-feira a jornada evidentemente que não se conclui aqui ela prossegue mas pelo que é pelo que diz respeito a esta a esta que nós estamos fechando sob o nome de décimo primeiro seminário e nono encontro de cátedras e centro nós nos sentimos muito felizes de termos levado a efeito com a dedicação de tantos e de tantas sujeitos individuais e institucionais que apoiaram a realização deste evento né inclusive queria destacar aqui o NACE né o NACE o Núcleo de Acessibilidade que possibilita que nossos irmãos e irmãs surdos tenham acesso ao conhecimento e também a Supercom né que através do seu pessoal técnico possibilitou ao evento chegar na rede e ir junto às pessoas em razão ainda de estarmos vivendo um clima de pandemia num quadro melhor mas ainda não deixa de termos a sua preocupação então esses agradecimentos vão a esses dois setores que apoiaram né e desejar que a gente possa vislumbrar tempos de paz tempos de concórdia né tempos de construção né efetiva de um país sobre bases humanas humanizadoras e humanizantes né muito obrigado então foi esse coletivo né citado pela professora Marília pelo professor Zé Batista que nos permitiu né realizar o 11º seminário e o 9º encontro de cátedras por fim nós queremos agradecer a todos todos e todas que nos acompanharam né ao longo desses dias pela pelo canal youtube da UFPR enfim né nós queremos deixar aqui um abraço fraterno um abraço esperançoso para o nosso querido Alder Júlio Calado e o nosso querido Carlos Rodrigues Brandão na esperança de uma boa recuperação temos certeza que a força que esses dois homens esses dois educadores esses dois guerreiros vem e passam para todos nós e os nossos fluidos positivos chega a cada um deles chega aos dois para que em breve possamos nos estar estarmos nos vendo comemorando e dando um viva a vida um abraço grande Alder um abraço fechou o microfone professora então um abraço a Alder um abraço a Brandão e a certeza de que estiveram e estão conosco nessa jornada e na caminhada um abraço e para fechar o nosso seminário nós vamos chamar Antônio Nóbrega com a sua música ninguém solta a mão ninguém uma música composta por Antônio Nóbrega e o Wilson e o Wilson e o Wilson Freire a quem agradecemos pela autorização para fazermos uso da música por Antônio Nóbrega para fazermos Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém Uma onda diz vai, vai, outra onda diz vem, vem De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém Nossa ciranda da maré é o movimento Em tempos de isolamento A ciranda vai rodar Se vai fazer entre nós mais uma ponte Alargando o horizonte Dos sertões até o mar Temos as mãos nesta roda virtual A ciranda contra o mal Ela não pode parar Pois de mãos dadas a corrente não se parte Contra o olho da ar Nossa voz não vão calar Uma onda desvai, outra onda desvai E de mãos dadas vão e voltam Ninguém solta a mão, ninguém Uma onda desvai, vai Outra onda desvai, vem De mãos dadas vão e voltam Ninguém solta a mão, ninguém Nossa ciranda Uniu os republicanos Contra todos os tiranos Que estão a governar É uma aliança entre as forças progressistas Contra os nazifascistas Que voltaram a se agrupar E faz trincheira com os povos da floresta Defendendo o que resta da fauna, flora e de ar Contra o garimbo que faz mata virar pasto Agronegócio nefasto Que só pensa em lucrar Uma onda desvai, vai Sem TF julgando cada qual no seu lugar Sem ditadores, cala a boca, sem censura Cala a bolsa, sem tortura, sem exílio alemã Ela é maior que as muralhas lá da China Do auá com chinchina Ela vai se alastrar Com a razão Necessita rafa e rei Arrastando a fome e a sede Para além do lá de lá Uma onda desvai, vai Outra onda desvai, vem De mãos dadas vão e voltam Ninguém solta a mão, ninguém Uma onda desvai, vai Outra onda desvai, vem De mãos dadas vão e voltam Ninguém solta a mão, ninguém Nossa ciranda faz a onda, faz um laço E no mundo dá um abraço E a abraçada vai lutar Contra o racismo, flagelo da humanidade Pela luz, fraternidade Pelo mundo vai rodar Dança no passo, dá ciência pro futuro Não dá mãos ao obscuro Aos que negam, o bem virá E essa dança que nasceu de uma praia E o mundo se estranha E sai em todo lugar Uma onda desvai, vai Outra onda desvai, vem De mãos dadas vão e voltam Ninguém solta a mão, ninguém Uma onda desvai, vai Outra onda desvai, vem De mãos dadas vão e voltam Ninguém solta a mão, ninguém Uma onda desvai, outra onda desvende De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém Uma onda desvai, outra onda desvende De mãos dadas vão e voltam, ninguém solta a mão, ninguém Ninguém solta a mão, ninguém